E hoje a gente vai ter aí as primeiras impressões de um produto recém-adquirido por mim no dia 11 do 11, durante a Black Friday chinesa, que é o Honor Watch ES. Fala galera, beleza? Aqui é o Sandro, você aqui no canal em análise, e hoje, como eu falei no início do vídeo, a gente vai ter as primeiras impressões aqui do Honor Watch ES. Esse smartwatch aqui da Huawei, como eu já falei no início do vídeo, eu adquiri no dia 11 do 11, durante a Black Friday chinesa, paguei por ele mais ou menos R$447, aproximadamente. Hoje, dando uma olhadinha, ele tá saindo mais ou menos aí por R$459, durante a Black Friday, o preço tá dizendo que vai trazer novamente pra R$447, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, caso vocês se interessem por esse produto aqui. Dando uma olhadinha rapidinha aqui na parte externa da caixa, só pra gente ver as informações que vem aqui, ó. Aqui na frente você vai ter o desenho do smartwatch, desse lado não tem nada, aqui também não tem nada, e aqui você vai ter algumas informações que são até bem interessantes, tá? A primeira delas é falando que ele tem um display de 1.64 polegadas AMOLED, a segunda informação é que ele é resistente à água até 50 metros de profundidade, E a terceira informação, que na minha opinião é bem importante, é dizendo que ele tem até 95 modos de monitoramento de esporte. O aparelho já tá aqui do lado de fora, mas eu vou abrir aqui a caixa só pra gente ver como é que é por dentro, tá? Tirando aqui a tampa da caixa, é desse jeito aqui que ele viria, ele viria exatamente aqui nessa parte do meio, você tem aqui uma lingueta pra você puxar, e esse é o compartimento do smartwatch, tá? Aí aqui você vai ter mais duas tampinhas, uma de cada lado, desse lado direito aqui você vai ter o cabo de carregamento, que é USB padrão numa ponta, e tem aquele esquema magnético na outra ponta. Já abrindo aqui do lado esquerdo, você vai ter os manuais de instrução e o termo de garantia. Esse aqui é o nosso Honor Watch ES, vamos ver se a câmera vai focar aí pra gente ver direitinho, ó. Focou, é desse jeitinho aqui que ele é, o display dele é bem grandão, como vocês podem ver, ele tem 1.64 polegadas AMOLED, como eu já falei, tá? Aqui atrás você vai ter os sensores e os conectores de carregamento, além disso você tem as pulseiras aqui de fácil remoção com aquelas alavanquinhas, tá? Aqui do lado você só vai ter um único botão, ele só tem esse botão aqui que é o botão Home, desse lado aqui não tem absolutamente nada. Eu vou mudar aqui o ângulo da câmera pra que vocês possam ver melhor aí as funcionalidades que ele apresenta, mas antes eu já vou pedir pra você deixar aquele like aí e dar essa força pro canal. Se não for inscrito, se inscreve e ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhuma novidade. Aproveita e já participa também dos grupos do Telegram e do WhatsApp, eu tô sempre colocando cupons e links de produtos em promoção quando encontro, os links estão aqui embaixo na descrição. Bom, é isso aí galera, então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui agora no Onowatch ES pra ver como é que ele é mais de pertinho, ó. Vocês podem ver, ele é bem bonito, o display dele é muito bonito, bem legal mesmo, ele tem várias e várias watch faces, tá? Essa aqui é só uma delas, dentro do aplicativo você vai ter infinidade de outras watch faces, é uma variedade bem grande mesmo, bem detalhado, ó, AMOLED 1.64 polegadas, tá? Dando uma olhadinha aqui, ó, esse aqui é o único botão que ele vai ter, vamos ver se a câmera vai focar pra ajudar, ó, é o único botão dele, nesse lado aqui ele já não tem absolutamente nada, e aqui, ó, ele vai ter os sensores mais os conectores, tá? Bem bacana, aqui você vai ter aquelas presílias aqui de fácil desengate, pra você poder trocar aí a pulseira dele da melhor maneira possível. Não sei se vocês perceberam, mas ele não tá apagando o display dele, tá? Isso se deve a uma opçãozinha, ó, se você puxar aqui pra baixo, você vai ter essa opção aqui, que você pode ligar ou desligar, se você deixar ligado ele vai dizer que ele só vai entrar no modo espera, no modo standby, após 5 minutos de tela ligada, tá? Então eu vou utilizar essa tela aqui pra gente poder falar de maneira mais tranquila aqui sobre o visual e as funcionalidades dele. Bom, vamos lá, continuando a passear aqui pelas funcionalidades do aparelho, puxando novamente aqui pra baixo, você vai ter algumas outras opções, tá? Essa aqui é a primeira, que eu já mostrei pra que serve, essa aqui é o modo não perturbe, aqui é pra você encontrar o seu smartphone, e aqui é pra você acionar o modo alarme. Aqui na engrenagem, você vai ter mais algumas opções, pra você fazer ajustes de tela, de brilho, etc. Aqui você vai ter a intensidade com que você quer que o smartwatch vibre, quando você receber alguma notificação, você tem o modo não perturbe aqui novamente. Aqui você vai ter algumas configurações de treino, sistema e sobre o aparelho, tá? Voltando aqui pra tela principal, se você puxar agora pra cima, você vai ter aqui as mensagens que você recebeu, tá? Você consegue ler aí algum trecho da mensagem, não é tudo que você vai conseguir ver não, tá? Mas já dá pra você ter uma ideia do que foi enviado pra você. Continuando o nosso passeio pelas funcionalidades, se você puxar aqui pro lado, você começa a entrar já em alguns monitoramentos, tá? Aqui é o frequencímetro, aqui você vai ter aqui o medidor de estresse, aqui você vai ter o clima, aqui você vai ter o seu player de música, aqui você vai ter algumas informações sobre o seu treino, tá? Quantos passos, qual tempo que você gastou e algumas coisas mais. Esse aqui é o monitoramento de sono que eu tive nessa noite, tá? E voltamos pra tela principal. Se você quiser agora entrar nas funcionalidades propriamente, você aperta esse botãozinho aqui do lado e aí você passa a visualizar todo o hall de funcionalidades que o aparelho permite que você acesse, tá? Aqui você tem o modo treino. Dentro do modo treino, aí é que tá o negócio. Dentro do modo treino, vamos voltar lá que eu saí sem querer. Dentro do modo treino, você vai ter aqui uma série de opções, tá? Você tem aqui 95 modos de treino. Eu vou passando aí um pouquinho mais devagar. Vocês vão pausando aí conforme a necessidade de vocês estarem visualizando melhor, tá? Mas olha só. Tem tudo isso aqui. Tem HIIT, tem aeróbica, treinamento em grupo, tem yoga, crossfit, ó. Muitas, ó. Taekwondo, boxe, tem funcionalidades. Karate, a torta direita, esgrima. Tem, ó, funcionalidades aqui, monitoramentos pra ninguém botar defeito, tá? Provavelmente ele vai cobrir aí o seu tipo de esporte dentro dessas possibilidades aqui de monitoramento. São muitas e muitas, ó. Dentro do modo aquático, você tem uma parte, uma divisão aqui específica pra monitoramentos aquáticos. A tela dele acabou apagando. Ó, muita, muita coisa. Você vai ter remo. Você vai ter aqui uma série de coisas, ó. Dentro de modo de inverno, tá? Pra você ter monitoramentos com relação aí ao inverno. Esqui, trenó e por aí vai. Você vai ter aqui radical. Olha só que interessante. Tem pacor, tem tudo. Realmente é super, super completo o monitoramento de esportes desse smartwatch aqui. Bom, saindo aqui do modo de treino, você vai ter abaixo dele os registros de treino, tá? Isso conforme você for treinando, vai ficando aqui registrado os seus treinos, tá? Você vai ter aqui novamente o frequencímetro. Ele tem aqui a função de oxigenação sanguínea pra ele verificar qual é a sua oxigenação. Bem interessante pros períodos atuais que estamos vivendo. Voltando aqui, sair sem querer. Ó, você vai ter aqui o registro de atividade. Você vai ter aqui o monitoramento de sono. Você vai ter aqui o monitoramento de estresse. Você vai ter aqui o exercício de respiração. Você vai ter aqui o player de música. Você vai ter aqui as notificações também. Você consegue fazer um acesso rápido das notificações lá na tela principal, puxando a tela pra cima, tá? Você vai ter aqui novamente o clima, cronômetro, temporizador, alarme, lanterna. Você vai ter aqui, ó, encontrar o seu smartphone. E aí, novamente, entramos em configurações que eu já mostrei pra vocês. Ó, na tela, você vai ter aqui a possibilidade de alternar só o watch face. Pode ser por aqui ou pode ser diretamente lá na tela principal do aparelho. Por exemplo, se eu segurar aqui, isso aí é padrão, né, normalmente dos smartwatches. Ó, você vai ter aqui várias e várias possibilidades de smartwatches, tá? Algumas são animadas, como é o caso dessa aqui. Deixa eu ver se eu consigo selecionar. Selecionei, ó. Tá vendo? É uma watch face animada. Só que quando você utiliza uma watch face animada, ele acaba gastando mais bateria, tá? Isso aí é um aviso que a Huawei já faz pra gente se você quiser utilizar esse tipo de watch face, tá? Você vai ter muitas e muitas, ó. Essa aqui também é bem bacana. Dá pra ver bem aqui, ó, a extensão do display. Bem bonitão, bem legal. Achei bem interessante esse aparelho. Ele é super levinho. Ele não pesa no seu pulso. Ele é super confortável. Muito legal mesmo, ó. Bem bacana. Muito, muito legal, gente. Bem legal mesmo. Eu não fui tarifado, tá? Eu paguei, como eu já falei aí no início, R$447 por ele. Chegou pra mim sem nenhum tipo de tarifa. Uma coisa que talvez acabe fazendo falta aí pra alguns de vocês é o fato dele não ter GPS, tá? Então, se você precisar fazer aí o percurso, o mapa do seu percurso, você vai ter que estar com o seu smartphone junto, tá? Ele não tem GPS. Mas, fora isso, ele é bem completinho. Eu já tô fazendo alguns testes com ele aqui com relação aí a monitoramento de sono, caminhada, ó, de frequência cardíaca, de estresse e tudo mais pra trazer as minhas impressões mais pra frente pra vocês. E só pra gente finalizar essa parte, entre as possibilidades de watch face que você vai ter aqui, você... Aqui são só algumas, tá? Isso aqui é tudo que eu já baixei já do aplicativo. Mas, dentro do aplicativo, você tem muito mais possibilidade de watch face do que isso aqui, tá? Mas, eu quero mostrar pra vocês o seguinte, ó. Tem algumas watch faces, como essa aqui, que são personalizáveis. Assim como a gente tem alguns modelos de Amazfit que acabam permitindo que você personalize os elementos aqui da sua watch face, tá? Esse aqui, tá? Essa watch face aqui, por exemplo, é uma delas. Você clicar aqui na engrenagem, você vai ver que ele permite que você alterne esses ícones que estão aqui, tá? Então, você pode colocar, em vez de medidor de estresse, sei lá, botar aqui a frequência cardíaca, a frequência cardíaca tá aqui, você pode botar aqui o medidor de passos ou medidor de distância e por aí vai, tá? Isso é um recurso que eu acho bem interessante nessas novas linhas aí de smartwatch que a gente tá vendo. Uma outra coisa interessante também de destacar, antes que a gente finalize, eu acho que vocês já devem ter percebido, mas o aparelho tá completamente em português. Deixa eu entrar lá nas funcionalidades novamente, ó. O aparelho, ele tá completamente em português, ó. Treino, registro de treino, frequência cardíaca, tá tudo completamente em português e português do Brasil não é português de Portugal, não, tá? Então, não vai ter problema com relação ao idioma. Bom, como vocês puderam ver aí, esse aparelho é bem interessante, ele é bem bacana, não é muito barato, mas também tá longe de ser dos mais caros, tá? E pelas funcionalidades que ele entrega pra você, eu acho que ele tá dentro de um preço bem razoável. Se você parar pra pensar que o Amazfit Bip Lite, assim como esse smartwatch aqui não tem GPS e entrega muito menos funcionalidade por um preço bem parecido, você vai acabar vendo que esse aqui sai um custo-benefício muito melhor. Fora que aqui você vai ter toda a precisão dos monitoramentos da Huawei, tá? Claro que eu ainda vou testar esses monitoramentos, vou ver aí como é que a bateria dele se sai no uso do dia a dia, mas de cara, ele, na minha opinião, já começa tendo aí um melhor custo-benefício. Então logo, logo eu vou estar trazendo aí o review do Onowatch e se você curtiu o vídeo, já sabe, deixa aquele like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo e bye, bye!